Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo sempre muita informação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na nossa região metropolitana de Campinas e também no nosso aglomerado urbano de Piracicaba. Você é muito importante para a gente, então eu peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse esse endereço lá, clique lá em inscreva-se e você vai estar ajudando cada vez mais o Ai Amigos Esportes ser gratuito para você como parceiro também do YouTube. E no programa desta quarta-feira vamos falar muito aí de futebol, então estão preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura, veja as empresas aí que dão apoio cultural nosso programa e daqui a um minuto retornaremos em definitivo com o programa Ai Amigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes Estamos de volta em definitivo com o Ai Amigos Esportes na internet e para abrir o programa desta quarta-feira vamos falar tudo o que aconteceu aí de importante ontem pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa 2018. Resultados de ontem da décima quarta rodada, a Argentina se complicou ao perder para a Bolívia por 2 a 0 na capital boliviana. Quem deu um passo importante aí buscando a classificação foi a Colômbia, que derrotou o Equador fora de casa por 2 a 0. Quem também deu um passo importante foi o Chile, derrotou a Venezuela em sua casa por 3 a 1. Ontem na Arena Corinthians, o Brasil goleou o Paraguai por 3 a 0 e já está classificado para a Copa 2018. Quem também se complicou foi o Uruguai, que foi até o Peru e perdeu para a equipe peruana por 2 a 1. A classificação após 14 rodadas, o líder absoluto é o Brasil, 33 pontos e já classificado para a Copa 2018. Se as eliminatórias acabassem hoje, a Colômbia iria também em segundo com 24, terceiro está o Uruguai, quarto o Chile, ambos com 23 pontos. A Argentina caiu para quinto com 22 pontos, disputaria aquela repescagem como a seleção da Oceania. Sexto é o Equador com chances 20 pontos, sétimo o Peru também com chances 18, oitavo o Paraguai com 18 pontos também com chances de ir para a Copa 2018. Já não tem mais chances, nono a Bolívia com 10, sexto a Venezuela com apenas 6 pontos. A 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas acontecerão somente em agosto. O Chile recebe o Paraguai, o Brasil vai enfrentar o Equador, a Venezuela joga diante da Colômbia, o Peru enfrentará a Bolívia e vai ter clássico sul-americano em Montevideo com Uruguai e Argentina. E já estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos falar aí tudo o que acontece de importante hoje, aí no Campeonato Paulista da Série A1. A 12ª e última rodada da Série A1 acontece hoje, quarta-feira, às 9h45 da noite. No 1º de maio tem São Bernardo e São Paulo. Na Arena Corinthians, o Timão recebe a Linense. No Doutor Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Red Bull Brasil. No Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto é a vez de Botafogo e Ferroviária. Na Vila Belmiro, tem Santos e Grêmio Novo Horizontino. No Moisés Lucarelli em Campinas, a Ponte Preta recebe o poderoso Palmeiras, que tem a melhor campanha da primeira fase. Já em Osasco, tem Aldax e Santo André, jogo dos desesperados contra o rebaixamento. Já em Mirassol, o time da casa cumpre tabela ao receber o São Bento, que luta contra o rebaixamento. A classificação da Série A1, no Grupo A, o líder é o Corinthians, 21 pontos, já garantido nesta colocação e aguarda o seu adversário na próxima fase, que pode ser o Botafogo, que está em segundo com 16 e em terceiro o Ituano com 13. Já o São Bernardo, na quarta colocação, em vermelhinho, foge e tenta fugir do rebaixamento com 10 pontos. Pelo Grupo B, a disputa ali da liderança e vantagem na próxima fase, o que se sabe é que Linense e São Paulo serão adversários nas quartas de final. Estão ali na primeira e segunda colocação. Já o Red Bull, em terceiro com 12 e quarta ferroviária também com 12, ainda lutam contra o rebaixamento. Pelo Grupo C, o líder absoluto é o Palmeiras, 25 pontos, enfrentará aí nas quartas de final o Grêmio Novo Horizontino com 15 pontos. Já o Santo André, em terceiro com 11 e quarto São Bento com 10, lutam aí contra o rebaixamento. E pelo Grupo D, os líderes são Santos e Ponte Preta com 19 pontos, disputam em quem terá vantagem nas quartas de final de decidir em casa. Já a terceira, o Mirassol já cumpre tabela com 15. E em quarto, o Aldax, em enfermerinho com 9 pontos, luta desesperadamente contra o rebaixamento para a Série A2. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver como está o seu time do coração aí. Está lá disputando a classificação para a próxima fase? Vai lutar contra o rebaixamento? Tudo o que acontece no Campeonato Paulista da Série A2. A abertura da décima quarta rodada da Série A2 acontece hoje às três horas da tarde na Rua Javari, tem chuventos e barretos. Às quatro horas da tarde, no Vaio Chaves, em Mojimirim, o Sapão tenta fugir do rebaixamento, enfrentando o terceiro colocado, Batatais. Às sete e meia da noite, duas partidas. O Oeste, fugindo do rebaixamento, recebe o vice-líder Água Santa. O 15 de Piracicaba vai até Bragança Paulista, enfrentar o Bragantino, tentando fugir da zona do rebaixamento. Às oito horas da noite, tem mais cinco partidas. Tem clássico regional em Santa Bárbara do Oeste dos desesperados contra o rebaixamento, entre União Barbarense e Velo Clube de Rio Claro. Na Arena em Capivari, o capivariano tenta fugir do rebaixamento diante do líder São Caetano. Tem também ali, desesperados contra o rebaixamento e buscando classificação, o jogo é entre Sertãozinho e Rio Preto. Já no Augusto Schmidt Filho, o Rio Claro tenta manter-se em quarto lugar ali, próximo da zona da classificação, enfrentando a Foto Poranguense. No Canindé tem Portuguesa e Penapolense. A Portuguesa fugindo do rebaixamento é a Penapolense, tentando uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Já na quinta-feira, amanhã, 7h15 da noite, no Vale do Paraíba, o Guarani tenta chegar próximo do G4, enfrentando o Taubaté. A classificação após 13 rodadas, o líder é o São Caetano com 26 pontos, segundo é o Água Santa, terceiro é o Batatais, ambos com 25 pontos, quarto é o Rio Claro com 24, quinto é a Penapolense com 23, sexto é o Bragantino com 21, sétimo é o Taubaté com 20, oitavo é o Guarani também com 20 pontos. Já mais distante da briga é por quatro vagas, nono é o Juventus com 18, décimo é o Sertãozinho com 17, virando a página, décimo, primeira, Portuguesa com 16, décimo, segundo, vem a Volta do Poranguense, décimo, terceiro, Oeste, ambos com 15 pontos. décimo, quarto é o Veloclube com 14, décimo, quinto, 15 de Piracicaba, também com 14 pontos, já na zona do rebaixamento, décimo, sexto é o Barretos, décimo, sétimo, é o Rio Preto, ambos com 13 pontos, décimo, oitavo é o Mongemirim, décimo, nono, Capivariano, ambos com 11 pontos, e em vigésimo, o União Barbarense com apenas 7 pontos. E agora no programa, aí amigos, vamos ver como está o seu time aí, na nossa região principalmente, como está aí o seu time, brigando pela classificação, lutando contra o rebaixamento, tudo o que acontece no Campeonato Paulista da Série A3. Ontem, na abertura da décima quinta rodada em Santos, a portuguesa Santista venceu o Atibaia por 2 a 0. A rodada segue hoje, quarta-feira às três horas da tarde, tem duas partidas, na capital tem Nacional e Matonense, em Porto Feliz tem Desportivo Brasil e o líder Olímpia. Às cinco horas da tarde, a vez de Itabuão da Serra e Comercial de Ribeirão Preto. Às sete horas da noite, tem São Carlos enfrentando aí o Flamengo de Guarulhos. Às sete e meia da noite, o Rio Branco de Americana vai enfrentar em Catanduva. A Catanduvense, esperando em conquistar mais três pontos e quem sabe até uma goleada. Já às oito horas da noite, mais três partidas. No Agostinho Prado em Limeira, o Independente enfrenta o Monte Azul. Já em Marília, o time da casa recebe o Paulista de Jundiaí. A Inter de Limeira vai até São José dos Campos enfrentar o time da casa. de olho aí na liderança da Série A3. E o último jogo aí da décima quinta rodada acontece na quinta-feira, amanhã às sete horas da noite, em Osasco. Tem Grêmio e Noroeste. A classificação momentânea da Série A3. O líder é a Olimpia, 29 pontos. O segundo vem a Inter de Limeira, com 27 pontos. O terceiro, São Carlos. O quarto, Monte Azul. Ambos com 24 pontos. O quinto é o Rio Branco de Americana, com 24 pontos. O sexto agora é a Portuguesa Santista, com 23 pontos. Sétimo vem a Matonense, oitavo, Desportivo Brasil. Nono, Nacional. Todos com 22 pontos. Décimo é o Grêmio Osasco. Décimo, primeiro, Comercial. Décimo, segundo, Taboão da Serra. Todos com 21 pontos. Décimo, terceiro, é o São José, com 20 pontos. Décimo, quarto, o Marília, também com 20 pontos. Já na zona do rebaixamento, décimo, quinto, Paulista, com 19 pontos. Décimo, sexto, Atibaia, com 18 pontos. Décimo, sétimo, Noroeste, com 14 pontos. Décimo, oitavo, Flamengo, com 12 pontos. Décimo, nono, Independente de Limeira, com 10 pontos. E na lanterna, já rebaixada, a Catandu vence com 5 pontos. O programa Ai Amigos Esportes desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, a nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana a todos. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. Pouquinho aí de consciência, vá com calma, estamos no meio da semana, é quarta-feira, é vida que segue, e até amanhã, se Deus quiser. Automobilismo Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes Amigos Esportes